E se existe época melhor do que fim de ano, Natal, Ano Novo, eu desconheço. Viemos pela primeira vez aqui no centro de Santa Bárbara, né? À noite, tipo assim, começou a funcionar um horário novo de fim de ano. E viemos aqui prestigiar essa decoração maravilhosa e estamos encantados. Tem muita loja, acho que quase todas as lojas estão abertas, incluindo lojas grandes, tipo Casa Bahia, Loja 100. Então nós vamos aproveitar pra dar uma volta aqui, conhecer tudo. Olha que legal a casinha ali, ó. Tá dançando pra você, Lu. Tá dançando. Aí foi chegando ali, mas o anjo foi falando, nossa, que lindo, eu amo essa época. Que, filha? Você quer ir lá dar tchau pra casinha? Vamos lá? Vamos lá do outro lado da rua, amor, ver mais a decoração de Natal? Gente, o Lulu quer falar oi pra casinha e tirar foto, né, filha? Olha lá, a casinha lá. Vai lá. Vai lá com as amiguinhas? Dá oi? Ai, que lindo. Olha aqui pra ti, uma foto, Lu. Olha lá pra mim. Lu, isso. Olha aqui, Lu. Nossa, essa casinha. Não quer mais dar pra cá, cara. Pode? Olha lá a balinha. Uma pra você e outra pra seu tato. Você dá pra ele depois, tá bom? Fala, obrigada. A Luísa não queria mais desgrudar da casinha. Tô falando pra Luísa, vira pra você, né? Tira a foto e ela... Ela lá pra cá, não. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Essa área aqui, ó, que dá pra tirar foto, enfim. Árvore decoradas. Tá tudo bem decoradinho, amor. Bem bonito. E eu reparei que eles deram uma mexida também na parte de jardinagem. Também tá mais bonita. Deram uma mexida assim. Nossa, amor, você reparou nisso? Eu reparei tudo, né? Gente, e um casal que passou do nosso lado, né? Aí a moça pegou e falou assim... Olha os gêmeos. Aí ela falou logo em seguida assim, né? Imagina se a gente tivesse gêmeos. Aí ele, Deus me livre. Rindo de desespero. E olha que bonito, vai até lá em cima do prédio, ó. Todo em verde, representando como se fosse uma árvore de Natal mesmo, né? Que bonito, show, né? Eu amei essas árvores aqui com esses pisca-piscos aqui. Na verdade, não fica piscando, né? Não é pisca-piscos pra não ficar piscando, né? Ele fica fixo, olha lá. Nossa, da hora, hein? E é grande. As barraquinhas aqui. As barraquinhas já estão indo embora, já, ó. Nossa, lembra quando aqueles filtros de sol estavam na moda, amor? É filtro de sol, fala. Filtro de... Filtro de sonho, filtro de sol. Gente, tem uma parte ali que tem bastante brinquedo pra eles poderem brincar, né? Aqueles brinquedos infláveis, porém tá muito, muito cheio. A gente preferiu vir aqui no Torra Torra antes, dar uma olhadinha nas roupas, nos preços aqui como que tá, se tem alguma promoção, alguma coisa boa, né? Quem não gosta de comprar roupa, né? É sempre bom. E aí depois a gente vai tentar levar eles lá e mesmo se não dá pra levar, a gente tenta gravar um pouquinho pra vocês como que tá, que tá bem legal também. O mozão já achou aqui os shortinhos que ela ama. Os shortinhos por R$14,99. Baratinho, né, moça? Esses daí são bons pra ficar em casa, né? Olha que lindinho, com várias estampas. Olha isso. Opção não falta, né, moça? Já ofereceram pra gente aqui o cartão da loja, com 10% de desconto na primeira compra, né, amor? O mozão falou, se nós for comprar alguma coisa a gente faz. Ah, esse daí eu achei lindo, hein, essa estampa aí, ó. Pegaria pra mim, esse daí. Brincadeira, mas é brincadeira. Se tivesse masculino eu pegava, né, estampa aqui, ó. Acho da hora. Já fui pegar uma sacola ali que, pelo visto, a gente vai pegar alguma coisinha ou outra, né, amor? Peguei três shortinhos desse, ó. Esse, esse, esse. Olha que lindo, gente. Amei, amor. Boas escolhas de estampa. Parece um trava-língua, né? Amiga, indo embora com a mão dela. Tchau, Luzinha. Vai pra onde, Luzinha? Vai lá pros brinquedos lá? Não pode, né, ir sozinha, né? Olha o carinho aí. O que você tá fazendo aí, meu amor? Esse aqui é o pedinho. Né, pedinho? Pedinho, peda, pedu, pedu. Gente, o mozão tá andando um pouco mancando ainda, né, devido aos problemas aí que ela tá. Mas eu tô com fé em Deus aí que não vai ser nada demais. Já conversei bastante com ela. Todo dia eu converso, né, tenta acalmá-la. Porque ela, querendo ou não, tá preocupada, né, gente? Porque ainda não sabemos o grau, né, da doença que ela tá, tudo mais. Então, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado sim, né? Mas vai tá tudo bem, se Deus quiser, né, mozão? Olha lá, tá toda linda já lá, escolhendo as roupinhas dela. Eu amo muito essa mulher, gente. Amor da minha vida. Todinho. Eu vou cuidar dela, vou estar sempre aqui com ela. E é isso que importa. Família sempre unida, né, filha? É. O que ela falou? O que ela falou? Fala de novo, Lula. Fala de novo, filha. A mamãe é melhor do mundo. Nossa! Olha, preto fica mais bonito em você, né, amor? Mas confesso que eu gostei mais do verde, acredita? Vocês acharam, pessoal? Se bem que o preto combina mais com a Graziele. Não sei porquê, mas a cor preta fica muito linda nela. Só que pela peça, sim, eu achei mais bonito o verde. Vocês acreditam? Mas tem mais. Tem laranja ali também, você viu, amor? Mas laranja não, né? Nossa, tem várias cores. Tem várias cores, na verdade, né? Olha lá, tem um verde mais militar, né? Um verde mais musgo. Nossa, é bonita, hein? Azul e rosa. No Torra Torra tem muito preço bom, né, gente? Tem Torra Torra na cidade de vocês. O daqui é grandinho, ó. Se liga só. É bem grandinho, tá vendo? Tem a parte masculina lá que daqui a pouco eu vou dar uma olhada. É bem grandinho. Preço aqui pra vocês, família, ó. R$34,99. R$35, né? Gente, o mãozão passou reto aqui que eu nem vi pra onde ela foi. Mas olha essa camisetinha aqui. Eu achei muito a cara dela, cara. Eu achei muito a cara da Graziele, gente. Vocês também acharam? Do Snoopy, Joy, Cool. Olha isso, muito a cara dela, mano. Parece que eu vejo ela nessa camiseta aqui, ó. Eu vou mostrar pra ela, vamos ver se ela vai gostar, hein? Eu peguei duas. Que coisa fofura. Que coisa fofura. Você nunca me mostrou uma camiseta dessa, Lu? E eu que peguei um desse pra Lu, né? Aí eu dei pra ela. Aí eu que peguei esse daqui também, porque vem três calcinhas e tá saindo por R$2,99, né? Aí ela pegou os dois e tirou. Não, mãe, pode ser isso? Eu dei pra eles pra gente ver sua reação, ó. Porque eu achei muito essa cara, mano. Você gostou? Muito bonita, né? R$40,00 só, mamãe. Olha isso, gente. Não é a cara da Graziele? Vai ficar muito linda em você, amor. Leva ela. Eu achei muito perfeita. Nossa, muito linda. Muito essa cara, né? Eu sabia. A hora que eu bati o olho nela, eu falei, meu, a Graziele deve ter passado reta aqui, não viu? Perfeita, muito linda. Nossa, olha esse setor aqui pra luzinha. Só roupa brilhante, Lu. Olha isso. Perfeito, né, filha? E você, tá abraçando o manequim aí? Achei ele bonitão? É sua amiga? É a amiga dela, gente. Olha lá. Olha esse aqui. Esse aqui eu amei. Achei muito moderno. Tipo, muito bonito, mano. Olha esse. Perfect. Tá escrito modelagem cropped. Não sei muito o que isso significa, mas achei bonito. Tem outras roupas brilhantes aqui. Essa aqui é a que tá no manequim. Que vem com a saia também. Olha essa saia, filha. Toda brilhante. Iria ficar muito linda em você, né? Você é uma princesa. Aqui é a saia, ó. A saia aqui toda brilhante. Tem também esses vestidos com um pouquinho de brilho também. Vamos ver com a mamãe. Tá bom, a luzinha já tá querendo levar, gente. Isso aqui gosta de comprar roupa com a mãe. O que você tá fazendo aí, cara? Que você tá rindo sozinho? A mamãe pegou algumas calcinhas pra Lu também. A gente deu na mãozinha dos meninos. Daí eles se enterterem com alguma coisa, né, filho? E detalhe, as roupinhas de meninos também não estão perdendo nada. Olha essa camiseta aqui de gola, né? Camiseta com... Tipo uma camiseta polo, diferente. Com tecido muito, muito levinho. Eu amei, gente. Sério, de verdade. Se tivesse tamanho menor, eu pegava com os meninos. Só que é tamanho 8. Então vai ficar muito, muito grande pra eles. Dá um close agora nessas cuequinhas, gente. Tem do Capitão América. 20 reais as cuequinhas, muito linda. Tem essa aqui de Dina também. A Luísa já pegou essa aqui e veio mostrar pra gente já, né? Porque vocês acham, né? Essa aqui tá 10 reais só. E não, olha isso aqui, gente. 10 reais os samba canções também, super lindões. E o mozão pegou algumas roupas aqui pra criançada, ó. Vamos ver o que você pegou aí, mozão. Ai, que lindo. 30 reais, gente, o conjuntinho. Esse aqui tá 20, ó. Achei bem baratinho. 20 também, agora eu vou deixar ele lá e procurar um de 20, né? Ah, mozão, é... Tá ligado, né, mozão? Ó, o shortinho preto, camisetinha do Baby Shark. Nossa, lindo, hein? Vai ficar coisa mais linda. Esse aqui eu vejo mais no Miguel. Achei mais a cara do Miguel. É igual, né? Ah, você pegou dois, mozão pegou dois. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir onde que é a fonte. Sim, mais barato ainda. 17,99. Gente, 17,99, né? Nem 20, mas 17,99. Mano, e olha isso, muito lindo, perfeito. A cara dos meninos também, né? Não sei se é por causa de dinossauro, combina com a Lu também. Mais umas roupinhas aqui pra sacolas. Até que tá ficando grande com essa sacola, hein? Mas, gente, compensa comprar aqui, porque é muito baratinho as roupinhas, entendeu? Chegou a minha hora de brilhar como mãe de menina. Galera, olhem essa camisetinha da Minnie. Que linda! Eu achei a cara da Lulu, vai ficar maravilhosa. Tô aqui, ó, na área de 4 a 8 anos, olha. Tem muita roupa bonitinha. Aqui, ó, só tem calças por 15,99. Tem muita estampa, olha. De pônei, florzinha, de princesa. A cara dela, né? Olha essa, que linda! Vou ver que tamanho que é essa cinza aqui, que eu amei. Peguei a calça. É tamanho 4, tamanho da Lulu. Hora do papai escolher umas peças. E ele tá vendo umas camisetas bonitas ali, viu? Ó, ele gostou dessa preta aqui, ele gostou dessa. Só um detalhe aqui pra vocês. Essa aqui eu vou levar, que eu achei muito linda. Linda mesmo, amor, né? Olha que legal essas camisetas. E ele gostou dessa branca. Mostra aí atrás dela. Olha que linda, gente. Olha atrás. Legal, né? Muito bonita. Aí, família. A partir dos brinquedos que eu falei, né? Permitei que ia gravar pra vocês, ó. Os brinquedos infláveis aqui. Tem esse aqui, do castelinho. Tem aquele lá que é a torre, né? Que você desce escorregando. E também tem ali a cama elástica, né? Fora os carrinhos também, que dá pra você... Dá pras crianças sentarem e tira foto. Também tem o touro bravo ali atrás. Bastante coisa pra as crianças brincar aí, se divertir. Só que, infelizmente, o Pedrinho, que tá com a mamãe, ele já tá com bastante sono. Ele tá um pouquinho chato. Então, talvez eu até leve o Mozão lá e volte com a Luísa. Vou ver aqui. Problema resolvido. Agora eu peguei um ingressinho pra cada um. Então vai dar pra levar os três, pelo menos em um brinquedo, né? Cinco reais cada ingressinho desse. Então deu quinze ao todo. E aí, agora é escolher o brinquedo, né, filhinho? Qual que você vai querer ir? Vai querer ir lá na torre, lá no alto? Então fechou, então. Vou dar aqui pro Mozão. Pra gente levar os meninos naquele ali. Gente, olha que engraçado. A Graziella tentou levar o Pedrinho nesse aqui. Só que ele não quis ir. Ele quis ir aonde? Lá no carrinho. Pra vocês verem como ele é apaixonado por carrinho mesmo, né? Ó, meu Deus do céu. E o Miguelzinho tá aqui. Qual que você quer ir, Miguel? Qual que você vai? Qual desses brinquedos? Nesse aqui? Hã? O Miguel já quer ir nesse aqui que eu mostrei pra vocês que o Pedrinho não quis. Olha aí o Pedrinho! O Pedrinho. Dá um oi aqui, Lu. Dá um oi, Lu. Dá um tchau. Dá um tchau, então. Ó, não é por aí que sobe. Pelo outro lado. Pronto, cada um quis em um, gente. Enquanto a Graziella tá olhando o Pedrinho e a Luísa lá. Dá até pra ver a Luísa daqui. Tô olhando o Miguel e tô olhando nossos carrinhos aqui também. Tô aqui do lado. E aí, Miguelzinho! Gatão! Olha lá, ele viu o menininho socando. O negócio tá querendo socar também. Eita, nós. Vai, gatão do pai! Aí, ele passa lá por dentro. Uhul! É um gatinho mesmo, né? Olha o gatinho, olha o gatinho brincando. Vem, Miguel, aqui, ó. Vem, Miguel, vem escorregar aqui, filho. Vem aqui, escorrega aqui. Ainda vou tentar fazer ele escorregar aqui, hein. Vem, Miguel! Miguel! Ah, agora sim, hein, olha lá. O Pedrinho e o Miguel. Agora, o Pedrinho. Ah, o Pedrinho ficou privilegiado nessa. Que ele foi em dois. Safado! Pedrinho, safado! Olha lá, no começo o Miguel ficou igual ele, gente. Quietinho, tranquilo. Daqui a pouco você vai ver o Pedrinho pegando fogo também. Começou já, ó. Quando levanta, já era, ó. Ele tá só estudando. Vai, Pedrinho! Pronto, agora fechou o trio Parada Dura lá. A Luzinha também entrou. Pegamos mais um ingressinho pra ela. A Graziele acabou de ir em uma loja de cosméticos ali. Chama Marilu Supermercado de Cosméticos. Nem sabia que existia supermercado de cosméticos, mas tudo bem. Ela foi lá dar uma voltinha, ver se tem alguma coisa legal pra ela comprar, né, pro cronograma de cabelo dela. Eu acho isso super importante, né, família? Porque ela querendo comprar essas coisas, mostra que ela tá se preocupando com a altíssima dela. Ela tá se preocupando, né, com a parte de estética dela. Oi, meus amores. Voltei aqui pra mostrar pra vocês tudo que compramos. Teve algumas coisinhas que vocês não chegaram a ver. Porque as crianças começaram a dar trabalho. Gente do céu! Eles brincaram nos brinquedos. E aí, vocês já sabem, né, na hora de ir embora. Eles passaram, eles atravessaram o centro chorando. Vocês imaginam? Os meninos no carrinho, a Luísa chorando. E no carro, então... Meu Deus, eu achei que eu ia ficar louca. Ah, os dois nenéns chorando, mas eles gritavam, gritavam. E aí, né, eu querendo dar uma de, né, ficava... Chega! Não dava nem pra escutar a minha voz no meio do choro. E a Luísa rachando de rir da minha... Nossa, ó, foi perrengue, viu? Mas deu tudo certo. Pais de três parece que se vira nos trinta, né? A gente sempre dá um jeitinho pra tudo. Eu conectei o negócio do carro, o som do carro no celular. Coloquei Baby Shark. Começamos todo mundo cantar. Eles se distraíram. E deu certo. Vamos lá, galera. Vou mostrar as roupinhas pra vocês. Uma mais linda que a outra. E por um preço, ó, muito bom. Torra Torra me patrocina. Bom, meus amores. Vou começar aqui pelos conjuntinhos dos meninos, tá? No caso, eu só peguei dois. Mas, assim, né? Dois conjuntinhos de cada, gente. Então, assim, dá quatro conjuntos. Um pra cada. Enfim, peguei esse daqui do Baby Shark. Vem esse shortinho aqui, ó. Ele é um tecido bom aqui dentro dele. Ó, tá vendo? É assim, é meio grossinho. Eu acho que é um tecido muito bom do Baby Shark. Esse conjunto aqui custou R$19,99. É lindo, né? Olha que gracinha. E peguei esse daqui. Não, gente. Esse do Dino ganhou meu coração. Olha que lindeza. T-Rex, King of the Jungle. E esse custou R$17,99, ó. Vem com esse short aqui também. É o mesmo tecido os dois, tá? Ó, vou mostrar aqui dentro pra vocês. Só um minutinho. Vocês querem que eu liga o flash pra vocês verem melhor? Peraí. Pronto. Melhorou aí. Enfim, peguei dois, né? Desse do T-Rex, ó. R$17,99 também. Foi isso que eu peguei para os meninos. É, a gente tem que voltar com mais tempo lá. Né? Porque o Gabriel mesmo, ele queria pegar a bermuda, só que os meninos estavam dando um trabalho. Ele falou, ai, amor, eu sou muito chato pra essas coisas. Eu vou voltar com tempo pra mim experimentar. Porque ele já comprou bermuda, chegou aí em casa, gente. A bermuda ficou pequena. Enfim, mas ele pegou essa camiseta aqui, ó. Ele já experimentou, ele ficou lindo. Meu Deus do céu, que homem. Ó, ó, ó. Pensamento já vai... Pensamento já vai longe. Enfim, galera. Aí, pegou essa camiseta aqui preta. Ela não tem nada atrás, né? E ele já tirou o preço. Eu não vou saber falar pra vocês quanto que foi. E essa branca aqui, ó, com esses detalhes. Eu achei linda, escrito butterfly. Alguma coisa... Deixa eu tirar esse cabelinho aqui. Não sei o que que tá escrito aqui, gente. E atrás dela é mais lindo ainda, olha. Que linda. Ó, borboleta, futuro, borboleta. Pra minha princesa! Olha que lindeza. Eu peguei esses dois pacotes de calcinha, né? Tamanho 4 anos. Custou R$12,99 cada. Cada vem 3 unidades, ó. As outras duas estampas eu não vi ainda. Eu só vi a estampa do meio. Que no caso é essa daqui. De pônei, que a Luísa ama. E essa daqui de corujinha, né? Gente, eu apaixonei nessa blusa. Olha que coisa mais linda. Essa blusa não, né? Essa camiseta. Colorida. Dá até pra ela passar o Natal. Nossa, eu apaixonei. Essa daqui custou... Ela não foi tão barata, eu achei. R$30,00. É. Uma preço bom, assim, pela camiseta. Olha como brilha. E aí, olha a calça que eu peguei pra Luísa, gente. Tamanho 4, mas parece ser bem grande. Olha o tamanho das pernas, mas tudo bem. Usa por mais tempo. A gente dobra aqui a barra, ó. Perfeito. Ela tem esse rasgo no joelho, ó. Bem sutil, né? Nada muito extravagante, assim. Imagina agora essa calça com essa blusa vermelha. Galera, vai ficar linda demais, né? E peguei pra ela também essa legging aqui, ó. Que eu achei a cara dela. E também, coincidentemente, combina com a camisetinha vermelha da minha e também. Olha que linda. Essa daqui tava na promoção. Enfim, foi isso que eu peguei pra Lulu. As calcinhas, a calça, a calça, a camisetinha. Agora, pra mim, eu peguei esse vestido. Gente, eu troquei de última hora, viu? Eu tinha gostado, acho que, do azul. Achei o preto, né? Com branco. E peguei ele mesmo. Minha princesa veio aqui me fazer companhia. Fala oi, filha, pro pessoal do YouTube. Olha, não tô conseguindo abrir. A mamãe vai abrir pra você, tá? Deixa eu mostrar seu penteado pro pessoal. Olha isso, gente. Fala se não tá uma verdadeira princesa. Pausa para vermos as calcinhas da Lu. E acabamos de descobrir que não tem estampa, né, Lu? Só uma que tem o desenho. Essa daqui tem o desenho do pônei. Essa daqui já não tem, ó. É lisa. Mas é linda, né, Lu? A cor dela, né? Bom, meus amores, então, como eu estava falando, eu peguei o vestido preto com esse detalhezinho branco aqui na lateral dele. Eu não experimentei nenhuma roupa ainda, tá, gente? Vamos lá. Essa camiseta aqui que o Gabriel falou que ele achou minha cara. E eu amei, gente. Amei, amei, amei. Eu achei realmente que é muito minha cara. Inclusive, eu já tenho uma camiseta desse doguinho aqui. Acho que é Snoopy o nome dele, se eu não me engano. E ela custou, vamos ver aqui o valor, R$39,99. O vestido custou R$34,99. Peguei três shortinhos desse. Oi, filha. Mãe, olha quanto calcinho que eu tenho pra vestir. Sim, lindas, né? Olha que linda. Peguei três shorts. Custou R$14,99 cada um. Eu amo shortinho assim pra ficar em casa, ó. Então, eu peguei esse daqui, esse pretinho aqui e esse vermelhinho aqui, floral. Olha que lindão. Uau, que linda essa roupa. Ah, olha o pijaminha que eu peguei, gente. Que lindo. Hello, good morning. Tem o shortinho. Olha que delícia o shortinho. Tinha pijama de vestido, só que como eu amamento, eu peguei esse daqui com shorts. E ele custou R$30,00. Essas foram as nossas comprinhas. E falta eu mostrar algumas outras coisinhas pra vocês. Pera aí. Enquanto o papai brincava com as crianças lá, ele colocou os três no mesmo brinquedo, né? Ele gravou aí pra vocês. Eu fui na loja de cosméticos que tinha na frente, na rua da frente, sem saber, a gente atravessando a calçada. E comprei o quê? Comprei essa máscara de hidratação da Haskell Haskell. Eu comprei a Cavalo Forte dela e a máscara Murumuru. Eu amei, simplesmente perfeito. Então, eu peguei essa daqui de hidratação. A Murumuru é nutrição. Inclusive, eu usei hoje. Meu cabelo tá lindo. Então, eu peguei essa daqui. O que é isso aqui no meu dedo? Uma sujeirinha ali no meu dedo. Não sei de onde surgiu. Acho que as crianças botaram aqui com bolacha e ficou. Mas, enfim. Comprei uma dessa. Comprei uma dessa. Peguei essa daqui, ó. Essa máscara aqui da Novex. Óleo de coco. Porque eu vi muita gente falando bem dela. E ela tava R$11,00, se eu não me engano. Muito baratinha. Então, eu peguei. E esse famoso tônico de alho pra fortalecimento do cabelo. Que eu sempre vi falando bem dele também. E custou R$8,00, se eu não me engano. Gente, maravilhoso. Já vou testar ele. Enfim. E comprei. Mostra, filha. Você quer mostrar? Pessoal, e a mamãe comprou isso. Já falta abrir pra agavar. Deixa eu ver. Olha. Gente, isso daqui é um lacinho, né? De cetim, olha. Não, não sei se é de cetim. Mas, o paninho dele é muito gostoso. Eu já tenho a touca de cetim. E aí, quando eu precisar amarrar o cabelo. Eu amarro com esse lacinho aqui, ó. Que ele tem o paninho gostoso aí, né? Não marca o cabelo. Não danifica ele. Vou abrir aqui pra ver se é dois lacinhos ou só um. Não vou abrir aqui a bolsocinha. Não vou precisar de as outras. Tá bom. Vamos lá. Nossa, que forte que você é. Nossa. Muito forte. Ah, é só um, né, Lu? É só um lacinho, gente. Mas ele é bem forte. Ele tem um elástico aqui bem grosso, ó. Ele não é tão fácil, não. Mas, enfim. Essas foram as comprinhas de hoje. Vocês gostaram? Sim. Bom, galera. É isso, então. Pessoal que mora aqui em Americana e região. Se vocês ainda não foram lá ver o centro de Santa Bárbara, tá? Coisa mais linda. Tenho certeza que vocês vão gostar. Porque tá lindo demais. Mas eu amo esse clima de fim de ano, né, gente? Já falei aqui pra vocês. As lojas abertas. Aquele clima tudo iluminado. Ver que decorado. Coisa mais linda do mundo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Tchau, galera. Beijão. Tchau.